Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e hoje, primeiramente eu e em seguida Antônio Macario, vamos fazer aqui a nossa análise, as nossas considerações centrais sobre a entrevista de Lula concedida a Reinaldo Azevedo. Bem, a primeira questão que deve ser levantada em conta é que a importância de analisar uma entrevista como essa é que, obviamente, o PT é uma força, sempre foi a segunda força eleitoral ou primeira, depende da eleição, e que, portanto, mais uma vez ele vai estar aí presente nas eleições de 2022, provavelmente com o próprio Lula. Então, o primeiro caráter, o primeiro ponto a ser destacado é a própria entrevista em si, uma vez que Reinaldo Azevedo, ao longo de toda a gestão do PT, passou criticando o PT, não só isso, criou o adjetivo Petralha e, não só isso também, escreveu dois livros sobre o PT criticando-o, né? Então, muita gente ficou meio surpreso com essa entrevista, mas não tem que se surpreender, não. Aliás, o Lula disse, né, ele não tá indo pra uma guerra, quando perguntaram pra ele, né, ele tá indo pra uma entrevista. E ele sempre fez uma política de conversar com todo mundo. Quem conhece a trajetória do Lula desde lá dos anos 70, ele é assim, gente. Ou seja, ele sempre foi de conversar com todo mundo, nem que depois, na sequência, essas pessoas com as quais ele conversou, desse-lhe uma boa facada nas costas. É o jeito dele de fazer política, né? Ele mesmo colocou que já conversou com, no passado, recente aí, com João Sayade, pai e filho, Edir Macedo, Silvio Santos, Roberto Marinho, Otávio Frias Filho, o pessoal da família Mesquita. Pode ver que todo mundo, depois, acabou dando uma rasteira no PT. Mas é o jeito dele fazer a política. E sempre um jeito na linha do Lulinha Paz e Amor. E agora mais do que nunca, e vai ser em condições até muito piores. Tem que entender que o PT teve lá um empresário como vice, que foi o do Zé Alencar. Zé Alencar, ele até fala, ele explica aí na entrevista as condições que, as quais ele conheceu o Zé Alencar e acabou escolhendo como o seu vice. E é sempre bom lembrar, né, que o Zé Alencar é o criador aí da indústria têxtil, uma das maiores do Brasil e mais importantes aí do mundo, que é a Coteminas, onde basicamente os funcionários ganham o salário mínimo, né, e é responsável aí pela marca Artex Santista, que aí todo mundo conhece, né, essa marca no Brasil. Então, o PT e o Lula, né, quando o Lula esteve no poder, ele criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, falou até nisso na entrevista, onde tinha ali banqueiro e trabalhadores do Itaú, banqueiro do Itaú e trabalhadores do Itaú, empresários da Vale e sindicato. Então, ele sempre fez essa, sempre teve essa ideia de confluência aí entre patrão e empregado, ou seja, ele não vê contradição. A análise dele não é marxista, gente, tem que entender isso. Portanto, ele sempre viu aí o amálgama entre patrão e empregado. Tanto é que isso foi sempre presente no PT, na CUT. Não é à toa que o PT e o CUT abraçaram o empreendedorismo. Então, não adianta vir falar dos posteriores, de PSDB, de Dória e coisas do tipo. Não, o PT já vinha com isso. Então, o Lula sempre teve essa postura na política, de desenvolver a política no sentido de paizão, meio que um mix de paizão, cristão, pinhão, bonachão. Então, é o jeito dele fazer a política e sempre teve muito respaldo e fez sucesso com isso. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser enfatizado e, obviamente, daqui pra frente pode esperar aí mais Lulinha Paz e Amor, porque é o jeito dele de fazer essa política que ele sempre conduziu. Um segundo aspecto é quando ele trata aí uma concepção de governo indutor, que o governo tem que promover o desenvolvimento. Ele é contra o governo empresarial, mas pra ele o governo tem que ser indutor. Portanto, indiretamente nós temos aí uma concepção de governo neodesenvolvimentista. Nós já temos aqui vídeo no canal, vocês vejam aqui, o Felipe já fez vídeo sobre isso. Quem quiser saber mais sobre essa concepção neodesenvolvimentista, vejam aí. E vejam vocês que o Lula está querendo dizer o seguinte, que assim como o Banco do Brasil e a Petrobras são empresas de capital misto, ele fala na entrevista que Furnas, Eletrobras, Caixa não serão privatizadas. E ele defende essa concepção de empresa de capital misto. Então, pode esperar por mais coisas nesse sentido, caso o PT venha a governar. Mas lembrando que Furnas, Eletrobras já são também empresas de capital misto. Quem não é ainda é a Caixa Econômica. E vale ressaltar que o fato de ser empresa de capital misto, nós estamos aqui colhendo frutos armargos. Por quê? Porque vamos pegar o caso da Petrobras. A Petrobras, ela tornou-se de capital misto lá com o Fernando Henrique Cardoso. E o PT, quando chegou ao poder, não reverteu isso. Está aí até hoje e vai continuar. E o que é a gente amarga nesse sentido? Vou dar um exemplo prático. Nós já estamos vivenciando aí o sexto reajuste de combustíveis aqui no Brasil. E poderíamos ter uma política própria de combustíveis e não estar seguindo o padrão internacional. Mas seguimos o padrão internacional porque nós temos que agradar os acionistas da Petrobras. Portanto, essa é uma política de Estado. Ou seja, o Estado brasileiro, desde o Fernando Henrique, optou por isso, passou pelo governo Lula e manteve isso e manterá isso. Essa é a concepção deles. E lembre-se que no dia seguinte da entrevista, mais uma vez teve um reajuste aí, em plena sexta-feira santa, o quarto reajuste de gás de cozinha. Então, essas são as consequências de você optar por ter empresas estatais com ações na Bolsa. Você está aí cedendo cada vez mais ao capital especulativo. Então, esse é o jeito pelo qual a política de Estado vem sendo conduzida. E um terceiro e último ponto da minha parte aqui que eu aponto é a questão das vacinas. Que o Lula, é bom lembrar que ele fala e tenta exaltar aí que ele entrou em contato via das entrevistas que ele concedeu à CNN, mandou um recado para o Biden, no Le Monde, mandou um recado para o Macron, no Dery Spiegel, um recado para a Angela Merkel, entrevista com os chineses, recado também lá para o governante chinês, que tem que ser convocado o G20, tem que ter toda uma preocupação internacional, governamental, internacional para com as vacinas. E, claro, vou pôr aqui um elemento que também é sabido, que não está na entrevista, mas o Lula fez a intermediação aí da Sputnik V para o consórcio nordeste. Deixo até isso na descrição do vídeo, né, para vocês observarem aí. Mas há um elemento que depois, até em outro vídeo eu vou tratar com mais calma, quando o Lula fala que a natureza, nós estamos em guerra contra a natureza, a natureza mandou-nos um recado. Não é isso, gente, essa é uma concepção equivocada, essa visão catastrofista de a natureza nos ponendo está errada. Tanto é que, outra coisa que eu vou tratar aqui futuramente, é que para além de pandemia, o que nós estamos vivendo é uma sindemia. Então, nós temos aqui vários vídeos no canal sobre o que está acontecendo ao longo dessa Covid-19, né, o pessoal às vezes faz vista grossa, acaba não vendo, mas quem está vendo aqui esse vídeo já deixa o alerto que nós estamos aqui sempre tratando numa perspectiva de esclarecimento, classista, nós estamos acompanhando, isso faz parte da praxis, tá? Não é só teoria marxista, o marxismo é praxis, é acompanhar de fato o que vem acontecendo, isso infelizmente. Nós temos essa situação, isso tem que ser abordado também. De qualquer maneira, para quem acompanha as falas do Lula, as suas entrevistas, seus discursos, ele vem seguindo uma mesma toada há um bom tempo, ou seja, ver o Lula falando é você entender ali a expressão da linha central do PT, que é o grupo da articulação, o grupo que sempre mandou no próprio partido. Claro, aqui a gente não nega que o PT conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome ao longo de sua trajetória, e agora a gente mergulha de novo com tudo, com esse monstro que está aí, né, conseguiu levar a luz para os rincões do Brasil, criar cacimbas para a captação de água, a Bolsa Família, aqui a gente não nega as conquistas do PT para as populações mais pobres, né. Mas, contudo, temos que frisar também que será ao longo das décadas que foram gestadas aí essa nova direita, que o Macario já vem trabalhando aí nos vídeos, que vocês devem estar acompanhando, né, vale lembrar que uma vez que o PT, para além do consumo em seu governo, seus governos, né, não conseguiu levar um projeto de formação de consciência, à medida que o país entrou em crise econômica e, portanto, o consumo diminuiu, obviamente, a penetração dessa ideologia da direita e da extrema direita pôs-se com tudo. Além disso, vale lembrar que o PT também não criou mecanismos de comunicação, uma vez que ele foi convidado aí pela Telesur para participar da sua criação e não quis, né. Então, vejam como colhe aí os frutos amargos, porque, por exemplo, o Reinaldo Azevedo foi uma das pessoas que ajudou e muito a criar essa imagem que o PT foi o partido mais corrupto da história do Brasil, o que não é verdade, né, mas, obviamente, isso pegou e muito, né, o PT colheu os frutos amargos da sua não formação de consciência. Mas, mais uma vez, não podemos ficar aqui exigindo do PT aquilo que ele não se propõe a fazer, ou seja, a própria esquerda tem que assumir o seu papel. E, lembre-se, o Lula tem uma habilidade na fala, no discurso, na oratória imenso. Isso vem desde lá das manifestações das greves 78, 80. Então, quem o vê desde lá, eu tive a oportunidade de ver desde criança, né, meu pai foi trabalhador da Volkswagen e em greves ia lá nas manifestações, nas assembleias vê-lo. Então, eu vejo o Lula desde meus nove anos de idade. Portanto, acompanho o Lula aí na sua habilidade de discurso a longa data. E muita gente depois, né, pelo menos ter a oportunidade de vê-lo, por exemplo, no primeiro de maio, quem mora aqui em São Paulo, né. E sempre é muito interessante, desde o sindicalismo, das greves, primeiro de maio e de mais eventos que o Lula participa, ele sempre é o último a falar. Desde lá do sindicalismo, todo mundo ficava na orelha dele, ah, Lula, você tem que dizer isso, tem que dizer aquilo, tem que dizer aquilo outro. E ele só vai absorver, absorvendo, para depois formar a sua própria linha de raciocínio. Que é uma linha de raciocínio que, insisto, deu a lógica para esse grupo de maior influência do próprio partido. Então, vejam, o Lula é, sem suma de dúvidas, o maior expressão de sindicalista, de sindicalista, o mais influente sindicalista da história do Brasil, numa época que no Brasil nem se usava essa palavra influencer, né, embora a gente saiba, né, diante do que a gente tem aí, qualquer presidente seria um grande estadista. E, além disso, a possibilidade de volta do PT ao poder é a volta por completo daquilo que a gente já conhece. Portanto, vale a pena sempre acompanhar aquilo que o Lula tem a nos dizer. Muito bem, agora em seguida vocês vão ver aí as colocações do Macario. Salve, queria agradecer aqui o camarada César Almendra por me conceder uns minutinhos para ter-se alguns comentários a respeito da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 1º de abril passado, ao jornalista do Grupo Bandeirante de Comunicação, Reinaldo Azevedo. Antes, porém, fazer uma observação de caráter metodológico. Nos ensina Jorge Lukács que, para melhor entender, do ponto de vista marxista, uma obra ou uma batalha política que marcou seu tempo e a história da humanidade, três princípios são fundamentais. A gênesis, a leitura imanente e a função social. De acordo com esses princípios, na magnífica obra O Integralismo de Plínio Salgado Forma de Regressividade no Capitalismo Hipertardio, José Chazin nos aconselha. Plínio Salgado e o Integralismo sempre foram condenados, mereceram, merecem e nunca será demais prosseguir na sua condenação, com uma diferença que acentua e vigora a sanção. Há que setenciá-los por aquilo que são, não por aquilo que seus válidos inimigos entenderam que fosse. E isto, acima de tudo, para o nosso próprio bem. É evidente que esses mesmos princípios, aqui, do ponto de vista da dialética marxista, têm que ser aplicados a qualquer um que for analisar a história do Partido dos Trabalhadores e a figura e a grande liderança do Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1978, quando Lula foi colocado pela segunda vez na direção do Sindicato Sul Metalúrgico do ABC, com uma votação de 92% da pia usada, ele convidou para a cerimônia o governador do Estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins, que compareceu junto a uma penca de militares, conta o ex-governador que, na época, no dia seguinte, estava tomando café, se preparando para trabalhar, quando recebeu uma ligação do presidente general Ernesto Geisel, que dizia o senhor governador, parabéns, o senhor agora deu para andar em sindicato batendo palmas para comunistas, e o Paulo Egídio retrucou, dizendo o senhor está enganado, estive presente exatamente porque quem ganhou não é comunista, pelo contrário, os comunistas ficaram de fora, e o Gáser contra-argumentou, bom, mas não são essas informações que tem, e o governador respondeu, então o senhor procura se informar melhor, porque é exatamente essa a realidade. tem uma coisa na entrevista que passou batido, ninguém discutiu, até por interesse mesmo da classe dominante, que é o senhor Reinaldo Azevedo ter feito autocrítica, todos sabemos que foi ele que cunhou o termo petralhas, pediu desculpa ao Lula, bom seria que a mídia da Casa Grande, como Rede Globo, a própria Bandeirantes, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Veja, fizesse o mesmo, que mesmo diante de ter mostrado a parcialidade e a quantidade de crimes que a Operação Lava Jato, comandada lá pelo senhor juiz Sérgio Moro, perpetuário contra o PT Luiz Náfona da Silva, continua sustentando a tese de que são ladrões, que o Lula é ladrão, essas coisas. Mas em 1978, em plena greve, quando Luiz Náfona da Silva, em uma das entrevistas dele no Canal 2, lá no meio dos jornalistas mesmos que apoiaram a ditadura militar, tentando colocá-los em dificuldade, porque a leitura na época, na imprensa, como de alguma forma é até hoje, é que a gente tratava de uma liderança sem nenhuma instrução formal, analfabeto, por aí vai, lhe perguntaram qual era o motivo da greve, como aquilo teria, aconteceu, da forma que aconteceu. E o líder Luiz Náfona da Silva disse que o motivo da greve era a fome. Você, nas palavras frandesas, era o estômago dos trabalhadores que estavam colando. Ora, quando, na entrevista aqui, ao Reinaldo Azevedo, dia primeiro, ele vai direto, dizer que tem a questão da pobreza, do desemprego, que o trabalhador tem que voltar a tomar sua cervejinha, não entendo, porque o estrangamento, da mesma forma que quando ele assumiu a presidência da República, depois de concorrer pela quarta vez, primeiro de janeiro de 2003, o fulcro do discurso dele, ou a primeira e grande meta dele, era o combate à fome. Antes, porém, em 2002, como candidato, o Partido dos Trabalhadores, claro, com o Lula à frente, escreveu um documento-programa chamado O Outro Brasil é Possível. Nesse documento, eles cometiam o equívoco de separar o capital especulativo do capital produtivo, ou seja, a especulação é ruim e o capital produtivo é bozinho. Ali é um absurdo, é abstração, todo mundo sabe que em nenhum lugar do mundo você separa, atualmente, a especulação da produção. Mas, quando o Lula percebeu que era factível a sua vitória, ele escreveu um outro documento chamado Carta ao Povo Brasileiro, ou Carta aos Banqueiros, como foi chamado aí com muita gente, não se razão. Dito isso, não há por que estranhar que, na entrevista do dia 1º de abril, Lula tenha aventado a possibilidade de, caso venha a ocupar a presidência da República, transformar o que ainda existe em empresas estatais no Brasil em capital misto. Na realidade, é tudo que o capitalismo especulativo imperialista quer ouvir. E aí fica a pergunta, se é ruim para a burguesia, para o capital brasileiro, por que que eles abraçam essa ideia de Paulo Guedes de privatizar tudo, como sendo saída para essa brutal crise econômica e pandêmica que estamos afundados? evidentemente porque ela vive da especulação. É como Maria da Conceição Tavares, a grande economista, num texto recente, afirmou que tudo que se temia na década de 80 é que a economia brasileira se transformasse em uma economia rentista. Aí está. E o que é pior? A tese do Lula, ou a proposta do Lula, vai na contramão do que ocorre no mundo. Primeiro, porque a estatização vem voltando a crescer em países desenvolvidos. E segundo, que de acordo com a economista, a pesquisadora, está aqui o nome da mulher, Neva Goldwyn, da Universidade de Tuves, ela diz o seguinte, que a ideia da concorrência perfeita é um espectro que habita nosso mundo a convite de alguns economistas. Os empresários sabem, no seu íntimo, que sua própria sorte não deriva da competição, mas de uma proteção contra ela. E aí é que está. Essa ideia da livre concorrência, da expansão da concorrência, no caso brasileiro, para melhorar ou tirar da crise, é completamente falsa. Porque o pesquisador da Universidade de Cambridge, Peter Nolan, acabou de publicar livro mostrando que dos 30, melhor dizendo, departamentos da economia mundial, que é o essencial, 70% é controlado por apenas três empresas em todo o mundo. com relação às eleições que foi o que o debate ali. Criou-se um mito no Brasil da questão da polaridade. É como se estivéssemos nos Estados Unidos da América, que dentro sempre é o partido republicano, o partido democrata. Existem outros, mas eles praticamente não falam. Não é o caso do Brasil. Você entendeu? Isso nunca aconteceu aqui. Antigamente era tem que quebrar a polarização PT-PSDB. Você entende? E agora é a polarização Lula versus Bolsonaro. Isso é falso. Nunca aconteceu desse jeito. Pode concorrer quem quiser. O senhor Ciro Gomes, o destemperado senhor Ciro Gomes, que agora assinou aí uma carta junto a uma quantidade gigantesca de candidatos de provetas, é quem joga essa conversa. Mas o Lula esperto como é, já logo chamou a atenção de que não dá para, digamos assim, pescar em terra seca. E mais, chamar isso de terceira via é muito perigoso, porque no início do século XX, todo mundo sabe que a terceira via foi exatamente o nazifascismo, e nós vimos o que deu. De novo, na década de 90, apareceram com essa conversa Fernando Henrique, Tony Blair e Bill Clinton para se desvincularem do neoliberalismo, ou fingir que não eram liberais, mas sim social-liberalismo, criar essa ideia. Era uma falácia, todo o vínculo que deu. com relação ao sustencialismo, que também está nas entrelinhas da entrevista do Luiz Lácio Lula da Silva, para a esquerda, e aqui estou refletindo o que está fora do partido dos trabalhadores, muito embora vote nele, é o nosso caso, se qualquer candidato aí contra essa coisa que está aí, estiver na linha, digamos, da oposição, temos que trabalhar para eleger, é comum você ouvir dos revolucionários, dos comunistas, dizer, pô, mas assistencialismo leva consciência aos trabalhadores, é uma alienação que chamam de populismo, a falácia do populismo, que o Chiazin já mostrou o quanto isso nos sustenta. A pergunta é, por acaso, se conheceram na história da humanidade, do capitalismo, algum governo que trabalhasse para conscientizar a população do contrário, que tem que derrotar o governo, ou seja, levar uma consciência para derrotar o governo, isso não existe, isso é trabalho da oposição, é quem está fora quem tem que fazer esse trabalho, não podemos esperar de forma alguma, porque nunca foi a pretensão do PT e não será, portanto, não tem que cobrar. Mas a questão do assistencialismo, aí é que está o problema, o Lula tem a capacidade de se adequar ao momento do capitalismo, ele nunca rompeu, desde o começo da história dele como militante, líder de partido, candidato, deputado, depois presidente da república, ele nunca se propôs a romper. Nesse momento, diante da situação que estamos metidos, é possível reproduzir aquilo? Aquilo que foi feito do assistencialismo com uma crise humanitária que certamente estaremos mergulhados em 2022? E mais, é uma aposta muito perigosa esperar para 2022? Claro que tem que tentar afastar esse senhor que está aí o mais breve possível, não dá para aguentar, mas ficar esperando 2022 é muito perigoso. Primeiro que não se garante que uma figura, uma liderança do espectro na esquerda, já que não temos ninguém de esquerda, mas na esquerda, chegue a ocupar o lugar dele. Nós temos aí pela frente, certamente, a criação de um partido militar, junto com tudo isso que apoia o Bolsonaro, que pode certamente ganhar muita força e pôr em risco essa esperança de que volte a ser alguém no campo na esquerda. portanto, ninguém é contra a cerveja, ninguém sem consciência humanista ou mesmo humanitarista é contra que o trabalhador volte a tomar sua cerveja, aquilo que ele disse lá. A questão central é e os milhares, 14 milhões de desempregados, a maior parte dos trabalhadores sem carteira assinada, como é que vamos tratar isso? Uma vez, com relação às estatais e a soberania nacional já está descartado de um futuro governo Luiz Nascimento da Silva. É mais ou menos isso que gostaria de comentar a respeito da entrevista do ex-presidente, uma excelente entrevista, e deixar aqui, mais uma vez, o pedido que dê o like, divulgue o nosso canal, que vamos estar refletindo sobre a sociedade brasileira, na situação que está em todos os vídeos daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado.